A BOLINHA! A BOLINHA DE PERLINHA! A BOLINHA DE PERLINHA! O que é isso? A BOLINHA DE PERLINHA! Eu sou o Portugal! Versão, eu para vocês vou dar um mergulho nesta água estelada. E a BOLINHA DE PERLINHA! É uma BOLINHA DE PERLINHA! Comida por ti, dentida por mim! A seleção de comer uma bolinha que te tira com mais coração! Que há mais reação! O Wilson Portugal veio a conversar com a BOLINHA!